Histórias de todo o território juntos para a gente falar um pouquinho do presente, mas falar do futuro. A Fundação Cristiano Varela é uma grande referência oncológica para o Estado. A gente atende, vê-se atendido aqui, pessoas de todos os cantos do nosso enorme Estado, mas certamente para o território, para a região aqui referenciada, ele faz toda a diferença. É um centro oncológico completo e tem todos os serviços, alguns serviços pouquíssimos encontrados no Brasil. Nós temos aqui, é muito importante ouvir também as demandas para que a gente consiga melhorar ainda mais serviços. E esse sentimento de encontro com todos, quais são as expectativas do senhor para o evento? Há, teve expectativas muito positivas de ouvir também os gestores locais para melhorar fluxos, isso é importante, acesso, nosso foco aqui sempre ao paciente e também ouvir as demandas da própria instituição. Já estávamos conversando mais cedo a necessidade de alguns investimentos aqui e faremos esse anúncio hoje no início do evento para que este hospital consiga dar cada vez uma melhor assistência, uma maior qualidade, que já é um grande exemplo para a gente, o Brasil inteiro, e a gente como poder público temos que incentivar e também financiar que este hospital cresça cada vez mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.